Aqui eu vou mostrar pra vocês que, olha só, só com a Sofisa Direto, eu fiz 7 mil reais, Sofisa Direto, com apenas 4 vídeos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, vídeo pra cá, deixa eu escolher logo isso aqui, senão vai ficar difícil de achar. Tá, deixa eu colocar aqui Sofisa Direto. Olha aqui, só com esses 4 vídeos aqui, galera, eu fui colocando o código de indicação da Sofisa Direto, aí eu consegui fazer 7 mil reais, tá? Aqui eu fiz 9 mil reais, esse código de indicação aqui. Então pra você ver, cara, que dá pra ganhar muito dinheiro. E lembra que eu falei, não sei qual vídeo que eu falei, que esse é um nicho tão bom, porque 50% das pessoas clicam no link, essas coisas. Bom, galera, então é o seguinte, é por isso que muita gente gosta desse nicho, cara, esse nicho é maravilhoso, muita gente gosta do nicho de finança. Quando eu falo nicho de finança, presta atenção, não é o nicho de finança você falar de tudo de finança, não. Você vai escolher algum assunto do nicho de finança, por exemplo, você vai falar só de criptomoeda. Ainda tá no nicho de finança, porém, você tá falando só de criptomoeda, então você tá micronichando. É por isso que eu falo, cara. Outra coisa, pessoal, tudo que eu falo aqui sobre ganhar dinheiro com o YouTube, cara, é de micronicho. E eu falo assim, ah, tem que falar só de micronicho. Eu tô falando, eu tô, cara, eu tô falando pra ganhar dinheiro, mano. Eu não fico querendo ensinar vocês a ser famoso, dar autógrafo, essas coisas. Aí compra os lá do Wilson Nunes, sei lá, desses caras doidos aí. Eu tô querendo ensinar vocês a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, assim, de maneira mais acelerada, entende? Então, é micronicho, porque você consegue atingir o topo ali rápido. E sempre focar em nicho que paga bem. RPM paga... Só tem finança? Não, cara, não. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês o como, o porquê, o real motivo que a galera gosta de ir pro nicho de finança. Você não precisa de um canal grande. E quando eu falo canal grande, não é número de inscritos. Esquece o número de inscritos, pelo amor de Deus. É número de visualizações, beleza? Ah, mas você tem 50 mil inscritos no seu canal lá. Mano, 50 mil inscritos. Mas o vídeo pega mil visualizações. Que canal grande é esse que pega mil visualizações? Canal grande que eu posto um vídeo, no mínimo, é 50 mil visualizações em cada vídeo. O cara postou um vídeo hoje, amanhã tá com 50 mil. Postou um depois, já tá com 50 mil depois. É assim, vai. Aí, pra mim, já é considerado grande pra média. 50 mil views é coisa... E um vídeo, mano, é coisa pra caramba. Dá pra ganhar muito dinheiro, pô. Pensa, 50 mil visualizações. É muita coisa. Então, você pegar mil visualizações por cada vídeo, não é canal grande, não. É canal pequeno, tá? Você sai na rua, ninguém te conhece. Verdade é essa. Então, o que acontece? Cara, a galera gosta desse nicho de finança porque você não precisa ser grande. Por isso, quando se fala em canais de finança, você sempre tem 3, 4 canais em mente só. No máximo, 3, 4 canais em mente. Porque, realmente, eles são fora da curva. Eles cresceram demais. O Primo Rico, o Primo Pobre, o canal da Natália, que tem os gêmeos. Deve ter mais outros canais grandes pra caramba aí de finança. Mas a maioria, cara, a maioria, você vê aí, é canal de 80 mil. No máximo, 100. Você vê muito canais de 100 mil. Porém, todos os vídeos, eles pegam 3 mil usações. 4 mil, 5 mil. E vê muito canal de 20, 25 mil. Até 50 mil. E de vários assuntos da finança. Cartão de crédito, bolsa de valores, criptomoedas. Entendeu? Por exemplo, eu falo de banco, cartão, score, 50 mil inscritos. Então, é canal pequeno. Beleza? Aí, o que acontece? Por que a galera gosta desse nicho? Mano, cara, você entra uma fintech em contato com você, te dá mil reais assim. Bom, vamos fazer vídeo. Acabei de receber agora um pix de mil reais de um banco. Eu mostrei lá na comunidade. Não vou mostrar aqui, porque é público. Então, de repente, vai que o cara vê aí e fica com raiva, né? Mas lá na comunidade, os mais da internet, vai ser relançado no dia 30 desse mês, tá? Aliás, participa do WhatsApp. Porque ela vai ser muito mais completa. Eu tive que fazer isso, eu tive que fechar a comunidade. Porque agora eu consegui colocar todos os meus projetos no ar, graças a Deus. Então, eu ganhei tempo pra realizar todas as minhas estratégias e divulgar pra vocês. Dia 30, ela vai vir muito mais completa. Dia 30 desse mês, fica tranquilo. Pra ficar atualizado, participa do WhatsApp. Lá eu tô lançando alguns videozinhos, mostrando algumas estratégias e tal que vai sair, beleza? E uma dessas estratégias que vai sair, eu vou mostrar pra vocês tudo, tudo, passo a passo, como eu fiz pra ganhar dinheiro com o canal de micronicho de cartão de crédito. E aí, você vai entender como você consegue ganhar dinheiro com o canal de finanças, mesmo tendo poucas visualizações. E lá eu mostrei canais que fazem 100, 200 visualizações por cada vídeo. E consegue ganhar 5 mil reais por mês. Exemplo disso, canal do meu pai. Canal pequeno, consegue ganhar esse valor. Vai lá, vocês têm que participar, tá? Por isso que todo mundo que gosta desse nicho de finanças, mano. Porque você não precisa ser grande, entendeu? Por isso que você vê esses canais de finanças aí, que são acima de 300, 400 mil inscritos, que pega 50 mil views, 100 mil views. Você vê que os caras são milionários já. Porque, mano, você com um canal pegando 300 visualizações por cada vídeo, você consegue fazer 5 mil por mês? Imagina um canal que pega 50 mil visualizações. Tu não vai ser milionário? Não tem como, tem que ser muito lerdo. Entendeu? Não tem como, é impossível praticamente. Se você não entendeu ainda o que é micronicho, cara, ó. Vou mostrar aqui pra você aí no chat GPT. Olha só, já tá até trabalhando aqui já pra mim, ó. Coloquei pra ele assim, ó. Quais nichos de finanças posso criar em um canal no YouTube? Ele botou assim, existe variedade no nicho de finanças. Porque, cara, finança é um nicho. Você falar de, por exemplo, aqui, ó. Ó, finanças é um nicho, beleza? Nicho. Finança é um nicho, beleza? Isso aqui é um nicho. Agora você, vamos, ah, eu vou falar só de criptomoeda. Você tá falando só de criptomoeda. Isso aqui, galera, é um subnicho, entendeu? Subnicho. Porém, é um subnicho de finança. Porém, você só vai falar da criptomoeda. Criptomoeda, é, sei lá, é... Z3, Z2. Vamos supor que existe uma criptomoeda chamada Z2. Não sei se existe, tô só inventando aqui. Ou seja, você, então, nesse caso, já é micro nicho. Cara, você é o único, ou um dos únicos que fala apenas da criptomoeda Z2. Você só posta vídeo falando de Z2, mano. Da criptomoeda Z2. Não quer saber de mais nada, nenhuma outra criptomoeda. Só vai falar dessa aqui, entendeu? Então, você vai virar uma grande autoridade nesse nicho aqui. Qual que é o problema? Qual que é o lado negativo e o lado positivo? O lado positivo é que você vira autoridade. Vira autoridade rápido. E é rápido mesmo. Você postar 30 vídeos. Eu sempre falo isso, mano. Lá na comunidade, vocês vão ver... Vão ver, cara, toda hora falando isso. 35, 40 vídeos. Porque, realmente, micro nicho. Postou 30 vídeos, pronto. Já é autoridade. É isso mesmo. Postou 30 vídeos, já é autoridade. Micro nicho. Tá? Quando é micro nicho. Então, você vira autoridade rápido e você atinge o pico máximo de grana desse nicho aqui muito rápido. Vamos supor, cara, que o pico máximo de dinheiro que dá para ganhar falando apenas da criptomoeda Z2 seja 10 mil reais. 10 mil reais. Entendeu? É o máximo. Não dá para ganhar mais do que isso aqui. Por exemplo, como assim, Daniel? É o máximo? Existe isso, sim. Quem fala de cartão de crédito no YouTube, só fala disso, cartão de crédito, banco digital, essas coisas. Não passa muito de 7 mil, 8 mil de AdSense. Não passa muito disso, tá? Isso eu estou falando para quem fala desse nicho para a galera de baixa renda. Porque existem duas categorias. Existe a galera que fala de banco digital, cartão de crédito, empréstimo, para o público de baixa renda. E tem gente que fala para o público de alta renda. O público de alta renda, você consegue pegar até 15 mil por mês. Mas você tem que falar bem, você tem que saber falar, porque você vai falar com pessoas que, porra, ganha 15, 20, 30 mil reais por mês. E se você falar alguma besteira, os caras sabem mais que você, né, mano? Ah, e aqui não. Aqui já é mais tranquilo. O público de baixa renda. Esse público de baixa renda, hoje em dia, tá? Isso na pandemia, tu conseguia pegar 15 mil só de licença. Eu mostrei várias vezes aqui o canal aqui, quanto que eu já peguei. Hoje em dia, não passa mais de 7 mil. Não passa mais 7 mil. Pode dar cambalhota, pode fazer vídeo, não sei de quê. Mano, você pode fazer entrevista com o dono de banco. Pode dar o que você quiser, mano. Não passa mais de 7 mil reais de licença. Não passa, entendeu? Ou seja, tá no pico dele, entendeu? Então, isso é o pico que eu quero dizer aqui para vocês. Então, vamos supor que o pico seja 10 mil reais. Só um exemplo. Cara, esse pico aqui, tu chega rapidinho. Com 5, 6 de mês, tu atinge esse pico aqui. E qual que é o lado negativo? É que, cara, você não passa mais disso aqui. Esse é o único lado negativo. Mas 10 mil reais é assim, mas quanto mais você ganha, mais você quer. É certo. Quando você estiver ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil, tu vai querer ganhar 100 mil, mano. E quando você estiver ganhando 100 mil, tu vai querer ganhar 1 milhão, entendeu? Quanto mais você ganha, mais você quer. Aí o problema é esse. É que tu já está no pico, entende? E você não quer abandonar o projeto. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse dinheiro e investir em outro projeto novo seu, que você gosta, para você depois ir abandonando devagar. Porque chega uma hora que eu vou fazer o vídeo. O vídeo pós-depressão. Pós-depressão, dinheiro no bolso. Que é o próximo vídeo. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Dá uma olhadinha aqui agora, nesse vídeo. Porque, mano, isso é coisa um pouco sério. É um pouco sério.